O nosso canal, o meu Deus, é um amigo Charlie, oh meu Deus, é um amigo Charlie, 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 Charlie Olá,uir você, o nosso canal, o nosso canal, o nosso canal, o nosso canal, o nosso canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Aplausos Aplausos Aplausos